O que está fazendo? Eu vou com vocês. Não, 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 não. Não mesmo. Precisam de mim. Eu entro, você distrai eles e eu saio com o Stefan. Vai acabar morrendo. Você não vai. Eu vou sim. Então, depois que eu entrar, você sai o mais rápido que puder. Sei como andar lá dentro sem me ouvir. E você vai basicamente me atrapalhar. Damon, não é hora de bancar o corajoso. Tá, Helena. Você pode dirigir o carro da fuga. Você não vai entrar lá. Você não pode me impedir. É do Stefan que a gente está falando. Você não entende. Ah, eu entendo. Eu entendo. Ele é a razão da sua vida. O amor dele leva você às alturas. Eu entendo. Dá pra parar de fazer piada por dois segundos? Não posso proteger você, Helena. Eu não sei quantos vampiros estão lá dentro. Esse é o tempo que levam pra arrancar sua cabeça. Eu tenho que conseguir entrar e sair. Não posso estar preocupado com a sua segurança. Ou então, isso pode virar um banho de sangue. Ninguém mais vai sair de lá. Incluindo o Stefan. Eu sei. Eu entendo. Mesmo.